Fala galera, sejam todos bem-vindos. Hoje você vai aprender a aumentar a DPI do Samsung Galaxy M12. Galera, o passo a passo é bem simples, né? Mas antes da gente começar, já deixa o like, se inscreva e tem uma meta para esse vídeo. A meta é 400 likes, isso mesmo. Deixa aí o seu gostei, né? Para a gente chegar na meta aí e sem mais enrolação, vamos aqui para o passo a passo. A primeira coisa que você vai fazer é clicar sobre configurações do seu celular, em seguida você vai procurar a opção lá embaixo, sobre o telefone, depois informações do software. Clica em cima e procurar por número de compilação. Olha aqui pessoal, olha. Aí você vai ficar clicando várias vezes em cima, né? Até mostrar que o modo de desenvolvedor foi ativado, né? Olha aí, já foi ativado, né? Agora eu vou voltar e mostrar para vocês logo abaixo que ele está ativado. Olha aí, ó. Clica aqui em cima, né? E agora você vai procurar a opção, pessoal, de largura mínima. Procurando aqui, já encontrei, né? Largura mínima, 411. Anota essa largura mínima aí, tá pessoal? Para você não perder. Anota em um papel aí e você vai colocar aí, né? Vai colocar 700, beleza? Você vai colocar, né? 700 porque já é uma DPI muito boa. Não coloque mais do que isso, tá pessoal? Logo em seguida, é só clicar em OK e tá de boa, né? É dessa forma que você vai aumentar a DPI do seu Galaxy M12. Então, o tutorial foi esse, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.